Pessoal, Natal chegando, resolvi trazer aqui para o canal uma receitinha aqui de panetone recheado, né gente? É a primeira vez que eu vou estar fazendo, gente, mas é bem simplesinho, né? Aqui eu já tenho o panetone pronto, comprei esse panetone aqui. Eu amo panetone, sou apaixonada, principalmente nessa época do ano, né gente? Então, resolvi fazer ele recheado para estar experimentando. Vou fazer um recheio também bem simples, bastante mosquito aqui, gente, para variar. Vou fazer um recheio aqui, gente, bem simplesinho, né? Vou estar usando aqui, já coloquei na panela, né? Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e três colheres bem cheia do nosso leite em pó, né? Aqui eu estou usando ninho e vai ser um recheio de ninho com Nutella, né? Esse meu panetone aqui é aquele panetone de frutas, né? Cristalizadas e uva passa. Amo uva passa também, gente. E aqui, ó, para a gente jogar uma caldinha por cima, vou estar usando também, vou fazer um ganache. Faltou aqui outra caixinha de creme de leite, viu gente? Então, vai ser duas caixinhas de creme de leite. Já, já eu pego ali no armário na hora que a gente for fazer. Vou começar aqui, gente, levando essa misturinha aqui para o fogo, né? Vou levar para o fogo para cozinhar. Não vou deixar num ponto de brigadeiro, não. Vai ser um pouquinho mais mole. E já mostro para vocês. Aqui eu não acrescentei nenhum tipo de gordura, né? Não vou estar colocando. Isso aqui a gente tem que cozinhar em fogo baixo, né? É muito importante quando a gente for fazer essas, é... Esses brigadeiros, né? O ideal é cozinhar ele no fogo baixo, para ele não queimar. Aí, pessoal, está quase começando a ferver, ó. Fogo baixo. Não é no fogo alto. E mexendo o tempo todo, viu gente? Não pode parar de mexer. Pode ter preguiça, não. Fogo baixinho. Mais baixo que você conseguir, que você vai ver que diferencial que vai ter o seu brigadeiro, primeiro, feito cozido, né? No fogo baixo. Né, pessoal? Já desliguei aqui, ó. O ponto é esse, ó. Quando esse brigadeiro começar a cair em blocos, ó. Ele cai lá e não se mistura rapidamente, ó. Já está bem firminho. Agora eu vou deixar esfriar, para a gente poder rechear aí o nosso panetone. Pessoal, aqui, ó. Eu já tirei o miolo do panetone, ó. Tirei esse miolo aqui e cortei o tampo de cima, ó. Esse aqui a gente vai deixar dessa forma, né? E agora, não deixa esfriar muito, não. Para não ficar difícil de estar colocando, né, gente? Então nós vamos pôr uma camada de... do leite ninho, né? Esse panetone vai ficar bem recheado, gente. Deixa eu pegar uma colher aqui. É uma opção simples, né? De sobremesa aí para o Natal, gente. E também muito saborosa, né? Essa combinação é muito boa. E agora a gente vem com uma colherzinha da Nutella, ó. Nutella. Gente, esse recheio de Nutella com ninho fica uma delícia. Eu fiz os ovos de Páscoa dos meninos aqui esse ano e foi sucesso, viu? Ninho com Nutella. Maravilhoso. E a gente vem com esse... com o miolinho, né? Preenchendo aqui. Faz uma camadinha do pãozinho. Devia ter cortado assim. Acho que ficaria melhor, né? Ó. Depois nós vamos levar para a geladeira. Devia estar dividido em duas partes, né, gente? Para não sobrar, né? Mas isso aqui ozinho vai fazer a festa. E agora não precisa comprar, né? Às vezes essa Nutella é tão grande, né, gente? Eu comprei para aproveitar, né? Os meninos gostam bastante. Ó. Espero que esteja dando para pegar aí. Eu acho que nem não vai caber aquele outro ali, ó. Eu vou ter que pôr o próprio topo. Vou organizar aqui. Para dar certo. Ó. Acho que agora esse restinho eu vou passar por cima aqui para colocar o topo, né? A repartição aqui, gente, ficou meio desigual. Mas é porque é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Só para... Para você que está aí perdido, igual eu, do que fazer. Resolvi fazer para testar essa receita, né? Vou esparramar aqui e já volto. Agora mais uma colherada de Nutella. E por último, nós vamos pôr aqui o topo do panetone. E depois nós vamos vir com o ganache, gente. Passar uma pequena camada de ganache aqui em volta, ó. Para tampar aqui essas imperfeições. Já dei uma picadinha melhor aqui no chocolate, gente. Vou levar 30 segundos no micro-ondas, viu? Nossa, Gana... Ó. Chocolate derretido, pessoal. Vamos acrescentar aqui o creme de leite. Um pouquinho só, gente. Estou usando aqui o chocolate blend, viu? Chocolate ao leite com o meio amargo. E agora, pessoal, vou despejar. Na hora que ela esfriar, ela vai ficar mais consistente, né? Ó, pessoal. Vou levar para a geladeira por algumas horas. E depois eu venho, né? Partir e mostrar aqui para vocês como que ficou por dentro. Esteticamente, gente, não está muito bonito, confesso. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Mas acredito que vai ficar, sim, muito gostoso. Pessoal, vou tirar um pedaço aqui, hein? Para nós ver se realmente ficou gostoso. Eu tenho uma criancinha aqui esperando. Depois que foi lá para a geladeira, ficou até que a aparência melhora um pouquinho, ó. Nosso panetone recheado, um pouquinho. Ó. Vamos ver se ficou bom? Chega mais pertinho, se não é grafista. E olha isso, gente. Gostei, viu? Ele não gelou, né, gente? O tempo suficiente. Acredito que mais geladinho vai ficar bacana. Mas gostei do resultado, viu? Deve que estar uma delícia também, ó. Panetone recheado de ninho com Nutella, gente. Vou experimentar um pedacinho aqui e conto para vocês se ficou bom, hein? Mostra aqui dentro, cinegrafista. Olha isso, gente. Que delícia! Não, 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 não. Vamos experimentar, Miguel? Vamos ver se ficou gostoso? Hum? Vamos ver se ficou gostoso. Senta aqui com a mamãe. Senta. Vamos ver, gente. Ficou bom. Hum? Muito bom, gente. Que delícia. Esse recheio é maravilhoso, gente. Suave, não ficou forte. Uma delícia. Quer experimentar? Combinação perfeita, gente. E vocês podem usar aí Outro tipo de recheio, né? O Miguel tem um bocado com a A crostinha do ganache. Como, por exemplo, prestígio, né? Fazer o brigadeiro. Beijinho. Vai ficar muito bom. Rechear com frutas. Rechear com frutas. Nozes, né? Vai ficar muito gostoso. Que foi, amor? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Um videozinho simples. Hoje o vídeo, gente, foi só da receita. Porque nós estamos sem internet, né? Então, se o vídeo for muito longo, Eu não consigo subir ele com os dados Móveis do celular. E desde domingo nós estamos Sem internet aqui, né? E assim que normalizar, eu volto Com os vídeos mais longos um pouquinho. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!